Já vão descer e logo em seguida o Salatiel já louva com dois ídolos para a honra e glória de Jesus. Chega aqui, irmãozinho, chega aqui, por favor, olhe pelas crianças, por favor, para a honra e glória de Jesus. Em seguida, então, o irmão Salatiel adora os dois louvores. Aleluia! Graças a Deus, Senhor amado, igreja, para o pastor do Senhor, amém? Os homens, os cinco metros, o bado de Deus, o Senhor, amém? Senhor, aí estão as filhas filhas, meu Pai, a qual queremos pedir a Tua graça e a Tua bondade. Deus, apostarão a mim, Senhor, ensagando, louvando, adorando o Teu nome, Senhor. Traga, Senhor, sabedoria sobre a vida da Tua filha, Senhor, as professoras, entendimento, graça, e que elas possam produzir, Senhor, essas crianças do Teu salim, Pai. Continua abençoando, agindo com toda a liberdade, para a glória do Teu nome, amém? Graças a Deus.